Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gnomo, trazendo mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês o catálogo de outubro do Clube Pinguim Brasil. Então sem mais enrolação, roda a vinheta! O vídeo vai funcionar da seguinte forma. Primeiro eu vou mostrar as páginas do catálogo, em seguida o card pra você ver como ficava aquela roupa no seu pinguim e por fim, o pinguim mesmo, ele vestidinho com a roupa. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!